Foi bem difícil, os caminhos já ficaram mais marcados, então a velocidade aumentou bastante. Nas nossas parciais, nós íamos sempre baixando 3, 4 segundos em cada parcial. Foi difícil manter a concentração. Tinha alguns lugares que, por incrível, ficaram até mais lisos, porque estavam na primeira passagem. E outros que estavam lisos, ficaram secos agora. Então, a gente tinha que vir andando rápido e, ao mesmo tempo, com uma segurança para evitar esses trechos aí, bem diferentes da primeira passada. E, fora isso, muita pedra também. Os carros da categoria superior estão largando logo na nossa frente. Eles cortam muito as curvas. Eles têm maior curso de suspensão, então eles podem se atacar maior nas curvas. Eles estão jogando todas as pedras para o meio da pista. Então, a gente tem sempre que ficar cuidando e mirar nas pedras menores aí que eles deixam no caminho.